O ator, ele tem que se interessar por tudo que faz parte da arte, ó, a música, a pintura, a escultura, o teatro, tudo, tudo que é relacionado. Quanto mais você vê, mais você aprende, mais você vai guardando pra você, fazendo sua bagagem. É simples, é estudar, é gostar mesmo da profissão, se não, vai até um certo tempo e se vê que realmente não é o que está dentro de você, cai fora, porque não vai chegar a lugar nenhum. Essa que é a verdade.